Senhoras e senhores, aqui é o grande final e começou... Não vai me surpreender se a gente chegar no inferno. Os terroristas terrestres ganham. O Shiro, ó, tá aí de AW, o Axila tinha caído, bem a perfeitinha, ele teve tempo de ver o Meliante ali com a mão na testa, ajeitar a mira, matar o Shiro. Quase que ele tem tempo de dar o tiro, mas o Nafani mata o Simpo, é só o Bumbla. 1x3, não vai ter como fazer muita coisa aqui. O Clube, faça a escolha certa. Você vai ver, você vai ver, ó, ó. Calma, ele tá aquecendo. Que isso, Hobbit? É, o Índio tá gritado. Nossa senhora, velho. Acabou a carreira, vai tomar o Ekko. Perfeito, ele deu uma olhadinha? Nossa, o timing do Perfeito no azar. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. E aí o bot leva Belo round aí Num eco Faz a smoke Eles se viram, eles se viram A axila vai usar a smoke do Usou a smoke do perfeito Pra matar o perfeito, você vê Às vezes você joga um smoke aí Ela pode ser utilizada contra você mesmo 3x3 Esse mapa é a escolha da nave E esse mapa, ele é mais CP, né Esse mapa, ele é mais CP Olha como o Hobbit vem, mata O primeiro, mata o segundo Tem agora 4 Olha aí 4 pontos Nossa Nossa, cara Nossa Ele evitou o plant pelo menos, né Aquela molotov dele Foi pra evitar o plant em 9 segundos E olha com uma A Fanny Vai segurando 5x5 Cara, tava 3x5 O time da nave Não resolveu guardar Né E aí morreu todo mundo Sem matar Se vem aí a cobertura Justamente do CT Ele tá ali Posicionado Esperando Um olhando o outro Um olhando o outro A axila sabe Ó Ó Ó Nossa senhora, velho Que isso, hein, bote Boa Então toma, né Então toma Olha o Bumbla Cima, embaixo Embaixo, em cima O Hobbit Toma o HS Ele não faz ideia Do Leleque O Shiro Só fotografou O Leleque Ó Um olhou pro outro Um olhou pro outro Nossa Tomou Cutucado Cutucado Varado Cutucado Varado E morto 8x6 O Shiro não tá Mas essa miragem pra casa E a nave Pode ainda, né, velho Chegar firme Nesse segundo tempo De CT Às vezes não toma Nenhum round Caiu, ó lá O O O meta É ir B e perder, né Tem o Teve uma época Que os times Tem uma entradinha A Você garante Quase Que o Plante, né Você garante O Plante E aí os times Estão Que isso, Axila Calma, calma Olha aí Olha 10 a 8 Nossa O Bumbla Levo na Fanny Se o Bumbla Tivesse de famas No round passado Ele tinha ganho O duelo, velho O Bumbla É o melhor jogador Do mundo Com as piores Armas Do jogo, né Olha o Inter Nossa Deletou o Simple Que tava só passando 3x4 Ainda dá Lelec Com 4 de HP Cai O Bote Já vira 3x3 Olha o Axila Velho Olha o Axila Cai O Lelec O Inter Também conseguiu morrer Com o Bumbla 2x2 A entrada Tem que pegar C4 ainda 19 segundos Tá lá na caverna Shiro Contra Bumbla Perfeito Contra Axila Vai ser mais ou menos Isso, ó Nado Shiro Mato Perfeito Vai plantar E agora O Bumbla Pega famas Vai Ele não matou Ele não foi pra matar O Plante Aí ele ficou O Axila Mantém a Mach 10 Já vem caminho De... Ó, ó, ó Meu Deus Aqui acabou Aqui acabou, hein Que isso Ó lá E ainda o Hobbit Matou o Bumbla Que cara bom, né O Axila 22 Barra 11 Pô, fino O Simple Matou o Nafani Só que ele ficou Com 12 de HP Não tem mais pra onde ir Vai rolar Uma aguardadinha De leve É isso mesmo Começa a cair Cai o Nafani Simple Se tem um homem Que pode parar E que precisa entrar Nesse mapa É o Simple Apesar de estar Com 20 kills É pouco, cara É pouco Nossa, o Perfecto Então É sacanagem, né O Simple está Com 20 kills E eu falo Que ele precisa Entrar no mapa Com o Perfecto Com 4 kills Às vezes O erro do Simple É jogar demais Aí você cobra Ele Você olha o Perfecto Com 4 kills Você fala Puta, velho Normal O menino está nervoso Agora você vê O Simple com 20 kills Você fala Está matando pouco Tinha que estar matando mais Tinha que estar matando mais Mais um por um A trade É feita Isso dá vantagem ao TR Normalmente Que tem mais espaço De mapa Para trabalhar Já pegou A informação Vai explodir Capturado Aí o Hobbit Vem Molotov Ele sabe Já avisaram Que tem jogador Passando Pelo mercado Só que aí Olha aí Calma O bot devolve O Inters Tem que matar rápido Porque senão é pouco tempo Vai chegar o colega Ele vai passando Vai plantar Não vai plantar Vai plantar Não vai plantar Não vai plantar 14 a 10 MRS Draven U O Alonso O Léo Denis Garcia Todo mundo que está chegando Estamos aí com quase 5 Já já passamos Dos 50 O Bumbla leva 3 De cima do vaso Sentadinho no vaso O Bumbla levou os 3 E aí o Simple E o Bot Terminam Mas normalmente Você joga Umas flechas Aleluia Cara Aqui Eu estava 5x3 Olha o Axila Olha o Axila Olha o Axila Olha o Axila Quase gritei Será que ele vai? Se ele vai Desesperou Se ele desesperou 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 Agora o Simple Ele não precisava ir O time dele Tem jogador sem arma O cara está com 5 de HP Contra 2 Está aí Ele está Está aí E gira E vai Os caras Ele está se aproveitando Porque ele é o Simple E os caras estão com medo Mas ele não vai Ele não vai Entregou O Shiro Nossa O Shiro mata o Lelec Uma kill grátis Aparece Aparece Vai tentando E aí fez tudo Que não podia fazer Entregou o Bomb O Perfecto vem 3x2 Não pode guardar mais O Simple Agora ele vai ter que ir 3x2 Perfecto Que meu amigo Todo torto Ele vai tentando Ele vai tentando Dar tapa Vai tentando Dar um sprayzinho Ali Tem que ser muito bom Para conseguir Não conseguiu Shiro Mais uma vez Aplaudi Toca aqui Toca aí No mapa Da escolha Da nave A nave acabou Levando a pior Como pode também Não acabar E ir para um terceiro mapa Que é Inferno Será que é Inferno Que vai ser Agora só Para a nave A nave só é campeão Na Inferno O time da Gambit Ainda pode ser campeão Aqui nessa Anciente Que é a escolha De mapa deles Vamos ver como é que vai Já começa aí A trocação De abraço Do pistol O Hobbit Já foi Vamos ver Se o Perfecto Vai colar Nessa grande final Ou vai ficar Só de olho Todo mundo Com a Ó Todo mundo Com a uspizinha branca Né Todo mundo Com a uspizinha branca Nossa senhora Assim Pô O horroroso Eu sempre quis falar isso Tá aí Zero Caiu todo mundo Carregado Era uma skin clássica Assim Né Era a K Mais desejada Do jogo Nossa Uma Fire Serpent A K A Fire Serpent Era quase que uma Dragon Lore Né Era tipo Era K Fire Serpent A M4 Hall E Dragon Lore Hum O Lelex Já tomou Que isso Foi Putucado Nossa Vai Molotov Vai agora Planta onde Que isso Clima bom Para o time Da Ghent E vai se criando Um clima Tenso Ó Ó o Bumbla O melhor jogador Do mundo Com as piores Armas do jogo Tá aí E sabem do Bumbla Ele quer mais Ó Ele quer mais Então toma Nossa Então toma Você quer mais Bumbla Capturado Né Capturado Olha o Nafani Ó É Vai Quem procura Acha Vai pra cima Do bote O cara Tá bravo Vem a Smoke Ó Deu HS Deixou o tiro Com pouca vida Mas é Morto O Simple Tá esperando A queima roupa Esse tira a queima roupa Às vezes ele não sai Agora saiu Deu HS Segura Um Dois Winter devolve O round fica bom Pro time da nave Eu falei que tinha que comprar Cara Eu falei Compra Força Até o final Puta merda Caiu dois É dois x dois Desculpa aí o palavreado Mas aqui Agora o Simple Tá de legal Como é que dá Esse backup Aí ó Dá assim que dá O backup De fama E aí Simples Chance de quebrar Totalmente a nave No comecinho do jogo Acabou não quebrando Mas já tem Três pontos de TR Força agora O que tem O que não tem Quem tá jogando Forçado É a Gambit Consegue a primeira kill E vem Pô Tamo junto Viu Pérez Obrigado pelo sub O Matheus Também O El Obrigado pelos 500% O Diogo O R Mais O Leste Que eu já tinha Agradecido 4x3 O Perfecto Pega uma kill O Simple Também pega outra kill Vira o round O time da nave Tem tempo 45 segundos Para trabalhar É o suficiente Para ver o que vai rolar Tiro Tiro Hobbit Hobbit Será que ele tem O que precisa? Ele tá aí Esperando Tá olhando Olhou muito pro chão Olhou muito pro chão Rock 4x4 Cai mais um O chiro Vira o round O time da nave Bote Bote O Bumbla É 1x4 O time da nave Vai Foi lutear Né Bumbla Foi lutear O round tava bom Foi lutear Perde mais uma arma Que pode ser importante No futuro Porque não tá com Economia tão boa O time da nave 3x3 Não tá tão ruim Pro time da guente Poderia tá com mais Mas não está E aí é trabalhar Com o que tem Trabalhar E saber Trabalhar com o que tem 3x1 Não pegou nem a C4 Ele tá indo Só a C4 Doidão Vai o time da nave Se quiser ir Pode até ir Mas não tem Muita necessidade Eles vão tentar Tá com 1 a menos Pra dar o backup Cai o axilo O chiro devolve 3x2 Vantagem do time Dá a gambit Ainda no round Tá só esperando Não, smoke não foi na C4 Vai ter que recuar Olha o hobbit Cadê isso? O hobbit Que isso? Que noção, hein? Mata o primeiro Fica no 4x4 Traz a vantagem De volta O hobbit Já traz também A vantagem De novo Pro time da gambit O bumbla vai avançando Ele não erra Ele não falha Agora de B2000 É o osso Que isso, o simple Olha como o simple chegou 1x2, o axila tá com a C4 Ele pode girar pro bombe B, é isso que ele faz Não fazia E ele sabe, ó Nossa Ele vai deixar o simple girar Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, olha o CS Que jogo maravilhoso, velho O simple não Ó, ó, ó Meu amigo Vamos ver aí, acho que a Gamit Fez um TR ok, né, velho Olha o Bumbla, olha o Bumbla Olha o Bumbla Eu acho que a Gamit podia ter feito mais calma Dá pra trocar uma ideia Tem muito amigo aí Quem que já fez um amigo no chat, né É só Dois vivos com pouca vida E o axila Nove a seis O axila ainda, né Doze a seis Aqui provavelmente tem uma MP Foda-se Uma CZ Tem molotov O simple tá esperando Cortaram o simple ali O hobbit não vacilou Um de HP O hobbit saiu ainda Cai agora o tiro Que não tá tão bem aí no jogo É só o hobbit tentando achar alguma coisinha O onze já vai virar doze E a gente tem aí uma vantagem boa, né, cara Uma vantagem boa do time da nave Pra nave trabalhar, cara Olha Tá lá, velho Tá lá Na fane Na fane Na fane Na fane Perfeito Consegue uma kill É só o bot que não tá De brincadeira Nesse mapa Quatorze e sete Ele tem Se tem alguém aí, ó Que tá tentando Olha o bot Que isso, hein Olha o espado Caiu Na fane 3x4 O xiro Ó, é isso que eu tô falando O xiro E não foi Não foi sem mira Foi quickscopes, né Quickscopes, Hélio Cara Aí, velho Caiu O hobbit Um minuto e dezoito Como pegou essa kill Rápida, né No começo de round Você vê que o time da nave Tá ali, ó Cozinhante, né Cozinhando Galos Vai conseguindo Algumas kills Duas pra cada lado Na fane Axila Contra três A gambit Tá numa situação Muito ruim Que isso Zicou a situação A situação é muito boa Da gambit No momento, ó E agora Fica ruim Um x1 Com muito espaço No mapa O time da nave O perfecto Vem pro ela E fica boa de novo 13x9 Um 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 Carretel, né Um carrossel De emoção De emoção A axila Consegue a kill E ele quer duelar Ó o simple De eagle É por isso Que ele vai de eagle Garantiu a kill O perfecto Vai abrindo O cameraman Já desistiu de um lado Desistiu do outro Com o axila E aí E aí Leleque E aí Leleque Que isso Velho Deixou ali Correu da trocação A trocação Veio até ele 13 O time da nave Tentando fazer Mais três Pra fechar Olha o Nafane Cai o Nafane O Inter está ali Escondidinho Pediu a flecha A flecha veio A kill também veio Ainda escondidinho Molotovam ele Nossa Veio mais flecha Ele sai Consegue se reposicionar Agora é morto 2x2 Cai Os últimos dois jogadores O resto está de 5x7 Consegue pegar a kill 4x5 A nave Vem O que é isso Bumbla Como é que é isso Com o HS Cara O Bumbla O Bumbla Ele joga umas balas Né O Bumbla O Bumbla Né Nossa Velho Que nem é Ok Rox Obrigado pelos 10 subs De presente O Manutex Também Muito obrigado Caiu o beat Caiu o Bumbla Calma que o 15x11 Engana Tem bastante dinheiro Ainda 3x7 Dá pra fazer Tem que ver Como é que vai ser Já deleta O Hobbit 3x4 O Simple Tá aí Grandão Chegando pela base CT Vai abrindo Ele viu Ele viu Ele viu Agora já deixou Numa situação Complicada Ele já viu Mais um Ele sabe onde tem O Leleque Chega junto Leva Vira o round 3x2 3x2 O Bomb B É da nave C4 Vai vindo Pro plant Perfeito Esse round O tempo vai passando O Shiro Não tá achando Muita coisa Não Eita Aí apertou O botão Do silenciador Rapaziada Tem a Molotov Na areia Morre o galo Doido Beat Já moto Exila Single Também Mais uma Do single Cameraman Perdido 4x2 Não consegue Matar o da areia Agora mata Cai o Hobbit E tá lá Ali O CT Ele tá mais Forte Na inferno Por causa Disso Os caras Chega agora Com muita utilitária Drop de utilitária Tem mais utilitária Na base Quando Acaba Utilitária Ele pega Mais utilitária E depois Que jogou Todos Ele pega Mais ainda 3x0 1x1 Quarto round Caiu A HE Em cima Do perfeito Que tinha tomado O dano Do shiro O single Já vai girando Deixou o B Pra eles A C4 Já plantada 3x1 Faz o seu Primeiro pontinho O time Da nave Chega aí Seu primeiro Pontinho 3x1 Não vai conseguir Provavelmente Tirar todas As armas Mas já é Aí Uma vitória Né Uma vitória De pouquinho Em pouquinho De pouquinho Em pouquinho Gena menos Eu não sei explicar Que isso Simple Levo Inter Levo Nafani 5x3 Eu tava esperando Do shiro Isso daí Né Acho que Talvez Lunático Muito novo Ainda Esse time Da gamete Se você parar Se você parar Pra pensar É um time Novinho Que chega em mais Uma grande final Já tirou O mapa da nave Tá bom Já Não tá Se a game Te perder Aqui Eu acho que Já tá bom Pra eles Pô Tá na grande final Na era A nave Chegar ali Tirar mapa Já tá ótimo É adquirir Experiência O shiro Parece que o tiro Dele não tá pegando E aí pega E aí pega Ele gira E shiro time O galo doido Tá ali Do lado do shiro Querendo atenção Ele tá aí Esperando Vai subir Não vai subir Ele tá aí Segue aqui O 4x1 O simple O que que ele tá jogando Né cara 10 barra 1 10 kills 10 gols Em 5 jogos Você nem vê Já matou 10 3x3 O time da gamete Não desiste Olha o bumbla Tá marotado Ele olha do lado Olha do outro Mata o primeiro Mata o segundo Bumbla 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 SARS Olha aí ó E o shiro Pô o shiro Eu tô esperando aí Tô hypando ele Tô esperando Desde o começo Do jogo aí Mais jogado Do shiro aí O simple Russo né O simple Russo Eu esperava mais Aí Ó Tá bom Tá de olho Ele sabe do peru Não sabe Ele tava olhando ali O tempo todo Nossa aí Quando não olha o peru Olha o que dá Olha o que dá Era uma molotov Aí o shiro devolve Nessa daí Não olhar o peru Do nip Caiu Foi logo Dois Atrapalhou o round Todo Beat tentou Entrar pro bomb O híper Na fane Consegue a kill O leleque O bote Também Cai mais dois Do lado da nave 3x2 A B Tá lá Sossegada Porque a A Está plantada E dominada Sozinho Churrasquinho E greguze Né Aí Quando a garrafa Ficou vazia Os caras Não vou falar Quem deu ideia Né Tiveram a pachorra De ficar enchendo Calma Calma Eita O perfeito Conseguiu a kill Que podia definir o round Se o perfeito Cai A B Era do time Da Gambit O perfeito Segurou bem Aí ó E aí o shiro Tá perdido Não conseguiu O hobbit Matou dois Ô camera man O camera man Achou que ia acabar Cês viram O cara do corte Achou que o simple Não ia errar O simple Errou Ele já queria jogar Pra comemoração De repente Desacreditaram Do Liminha Desacreditado Liminha Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Meu Deus Ai Liminha Puta merda Cara Nossa Ele Nove Nave Três Gambit Décimo Terceiro round Velho Olha É Aqui eu acho Que esse Ralph Três jogadores Mortos Já da Gambit A nave Vem aí ó Pra não ser Que aconteça Algo muito Inesperado Os cara Os cara tá jogando Os cara tá jogando Os cara tá jogando Velho O time O time da Gambit Se fosse online Eles iam ter ganho Aqui E não é Porque eles são Pro net É porque eles ainda Não sabem se Não tem ainda Se é o pistol A gente vai ter um jogaço Aqui cara O time da Gambit Obviamente Toma Toma Cara O Hobbit Eu nunca tinha parado Pra assistir os jogos Do Hobbit O Hobbit nunca foi um cara Que eu falei Porra Deixa eu dar uma atenção Pro Hobbit E de uns tempos pra cá Eu tô dando essa atenção E ele joga pra caramba O Hobbit Ele é bom Simpo O Simpo Vai ter que deletar Mais dois Aí se ele quiser Deleta mais um Já vence Beleza Funcionava assim Tinha um chá Que era um chá Sei lá Chá de Pô Chá de Aí Você falava Pô Eu tô morrendo Pra você morrer Antes de morrer Você tinha que tomar o chá Ah Mas não Mas eu tô com resfriado Toma o chá E era um chá quente Horroroso Cara 14 Aqualar Pra eu tomar chá Tomei E piorei Nunca mais tomei chá Tá vendo É uma história triste É uma história Uma história triste Aí também Cara É um pouco duro Aqui é cinco Contra um O bot vai guardar Em Portugal No hospital O público Faz isso Não Aí é laço Matou o Lelec Tá aí Deixa A molotov Mas passa Pro bombe A B É do time Da nave Chiro 3x5 C4 plantada O homem tá vivo Ah O cameraman Pelo Olha onde botaram ele Que isso Pô Eu nunca tinha visto Alguém pegar esse pé Num after plant A gente A gente nunca Tinha visto Pegar e ficar lá em cima Claro que sim Os caras dão um pezinho Dá um pezinho Mas o cara não fica lá em cima Velho Ó Ó Acabou Velho O Simpo é Ainda vê operar Né Ainda vê Cara O Simpo Ele é Ele é muito bravo E um sonho É na flash O Bumbla vai só tirando a mira Caiu o Bumbla Pegou a informação Não tem smoke Vai cortando o hobbit Consegue aqui o Nafani Duas kills pra ele 2x2 É o round do jogo Virou o wingman Só que o Simpo tá vivo Eu nem preciso Dizer o que vai acontecer Né De um lado O Simpo russo O Shiro A farsa O Simpo fake Do outro lado O Simpo ucraniano O verdadeiro Matador Aí ó Ó Ó Um E aí Iiii Iiii Tome Marreco Fala dele Olha o Shiro aí Ó Olha o Shiro Cara Porra Tá aí ó Ele quer Ele quer Ele quer Flash perfeitinha E ele foi 16 a 6 É o homem Né velho É o homem Cara Ele quer Ele quer E aí E aí